Fala aí, galera do YouTube! Então, vamos aqui com a parte 2, né, de fazer nossa catedral. Estamos aqui com a Amanda. Oi, Amanda. Fala oi. Oi, pessoal. Amanda do Lerline PVP. Enfim, a gente resolveu alongar bastante aqui, ó, a catedral e... Porque ela tava muito fechadinha antes, então a gente vai ter que aumentar o piso e a gente vai ter que fazer muita coisa, mas... Muita coisa não. A gente vai ter que colocar só o dobro de bloco aqui no chão. Então, vamos lá. E é nóis. Ó, o pau quebraram! Eita, pô! Eu tô pensando em fazer vlog, mas eu fiz me perguntando o que que eu vou fazer nesse vlog, saca? Geralmente, vlog é mostrar as coisas que vocês estão vendo. Exatamente. E se mais interessantes, se não tivesse na quarentena. Só que... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.